Estou aqui no Teatro Virada Lata e eu quero mostrar aqui a questão das poltronas. Aqui, na verdade, você não tem espaço reservado, exclusivo para cadeira de rodas. Você tem poltronas móveis. Então, isso vai de acordo com a demanda. Você pode tirar ou deixar ela completa aqui com poltronas. Ou caso venha uma pessoa com deficiência, você pode retirar a poltrona aqui, porque ela é móvel. E uma cadeira de rodas, uma poltrona, não cabe só uma cadeira de rodas, não dá espaço. Você precisa tirar duas. Mas, você tem oito poltronas que são móveis. E você... Aqui, vamos só... Opa! Certo! Então, ela é móvel. Então, você consegue retirar e deixar de acordo com a demanda. Ricardo Shimozakai